Eu não tenho dúvida quando eu afirmo que o Duz é um dos rappers barra trappers mais talentosos que a gente tem na cena E eu aposto que eu não sou o único a pensar isso E eu sei que tu já conhece toda a trajetória dele desde que ele fazia gameplays de Ponte Blanc Então eu nem vou me aprofundar nisso aqui Mas em relação a sua música, eu de verdade não consigo comparar ele com qualquer outro trapper BR que a gente tem Ele tem um estilo muito único que vai desde rap padrão, trap, acústico e algo até meio emo-rock E eu acho que é toda essa ligação que ele tem com o rock que faz ele se sentir tão confortável em expressar os sentimentos dele dentro dessa vertente Que é o trap Duz tende muito a falar dos seus demônios internos na música e de uma maneira bem madura E é por essa transparência que as pessoas se identificam com ele e com as músicas dele Inclusive, eu sou uma dessas pessoas Então é por isso que hoje eu trago a vocês o top 5 rimas mais tristes do Duz Só fiquem cientes que nesse tipo de vídeo é tudo na minha opinião E a ordem não é tipo as rimas mais tristes para as rimas menos tristes ou qualquer coisa do tipo Eu simplesmente vou apresentar elas Dito isso, vamos lá Remedios é uma faixa bem underrated do álbum Autorretrato E possa ser que tu nem conheça Mas esse álbum em si retrata muito o sentimento do Duz mais para esse lado de melancolia, sabe? Como ele próprio descreve o projeto É um ciclo de altos e baixos Isso para representar a deputão Como o próprio Duz fala na descrição dessa música Os remédios do título da faixa podem ser algo metafórico Algo que simplesmente faz ele esquecer das coisas que ele passa Ou não, podem ser também remédios reais que combatem diretamente a deputação E de verdade, não tem como eu escutar mais essa música hoje e não lembrar de um tweet que o Duz fez em 2019 Onde ele disse que tinha tentado tirar a própria vida duas vezes E uma delas foi com remédios E ele só não conseguiu porque ele não sabia a quantidade certa que precisava Mas agora, olhando para o verso em si Eu sinceramente acho foda Mesmo em cada linha triste que o Duz escreve No fim é sempre uma forma de motivação Tanto para quem escuta Quanto para ele mesmo Que justamente Esses seriam os remédios metafóricos do título da faixa As linhas que ele escreve Essa seria meio que Sua salvação Nesse verso ele fala muito de como ele quer se ver no futuro Como ele tem esperança que daqui pra frente vai ficar tudo bem De que ele não vai mais precisar fingir estar feliz Enquanto na verdade ele não tá E que ele vai dar a volta por cima É isso que eu mais admiro nas músicas do Duz Não são somente linhas jogadas ao vento Não são somente palavras à toa É, entre aspas, a cura dele E é por isso que tantas pessoas se identificam com essas músicas A música Autorretrato é a faixa 7 do mesmo álbum da música anterior E eu acho interessante como o Duz fala dessa música É meio que o ponto alto da depressão Tendo em vista que tu nunca se livra dela Ela só fica mais forte ou mais fraca Mas tem uma linha dessa música que expressa muita coisa Eu acho f*** desse lance de superação desse verso E da música toda na real Mas nessa faixa em específico Eu quero focar em outra coisa Eu vou falar mesmo sobre o final do verso Porque tem muita coisa ali Eu sinceramente acho que a música, filmes e séries Na verdade, a arte no geral São as únicas, entre aspas, mídias Que fazem questão de falar abertamente sobre a depressão E sobre qualquer tipo de doença mental Como o próprio Duz diz na música E se eu dissesse pra vocês que tudo aqui nos frustra Por causa dessa doença que a apostila não ilustra A p*** dessa doença que a mídia sempre ofusca Sendo bem sincero aqui com vocês Eu não entendo como ofuscar que isso existe Pode ajudar alguma pessoa de alguma forma Porque o lance da depressão é que tu se sente sozinho Mesmo que tu não esteja Mesmo que tu esteja rodeado por trocentas pessoas Tu tá ali sentindo que ninguém te entende de verdade E quando tu escuta alguém falando sobre isso Faz meio que tu se sentir acolhido Porque tu pensa Tá, essa pessoa aqui passa pelas mesmas coisas que eu E na mídia geral, isso não acontece Muito pelo contrário A grande mídia, além de não falar sobre isso Ela meio que ofusca quem fala, saca? Aqui no YouTube mesmo, se tu falar a palavra Dessão O alcance do teu vídeo é cortado Eu acho que vocês já perceberam que toda vez que eu falo essa palavra Eu meio que corto ela E é por isso que as pessoas colam no dois e falam Mano, tu me ajudou O cara ajuda as pessoas, mesmo que indiretamente Só mostrando pra elas que ele também passa pelas mesmas coisas que todo mundo passa E a mídia tá meio que f***-se pra isso E é isso que me deixa triste de verdade Tem gente se matando por aí E as pessoas não tão nem aí Só tentando esconder esse fato Simplesmente não podia faltar ladrão de lágrimas aqui Essa música já é um clássico do Dess Que com a versão acústica ficou ainda mais introspectiva O silêncio descomodou Tem me falado coisas que ninguém havia dito E eu nunca me sinto comodou Por isso sempre minha mente é uma zona de conflito Castelando fracnenos enquanto eu jogo um castelvânia Dividindo os sentimentos com o diabo da tasmania O Dan sempre teve esse lance de falar por metáforas Isso meio que virou uma característica dele E ele também curte muito esse lance de usar o mundo animal Pra representar sua própria personalidade E eu sempre achei incrível como ele faz referências a vários tipos de aves Mas principalmente focando no condor Uma ave que já foi até nome de movimento literário E isso porque os escritores daquela época Viam muito esses pássaros de grande porte Como representações de liberdade Pras frustrações que eles viviam, sabe? E tendo em vista que eles também escreviam sobre dores e melancolias Que são os mesmos assuntos que o Dan escreve Quando ele cita esses pássaros Eu acho que já tá bem na cara a relação que isso tudo tem Mas no verso de Ladrão de Lágrimas em específico O Deus fala muito sobre sua mente estar em uma zona de conflito Tendo como referência o diabo da tasmania Que é, ou era um animal já que ele já foi extinto Que tinha um emocional bem complicado Ele podia ficar extremamente agressivo Ou extremamente recluso de uma hora pra outra Acho que tu tem ideia pelo desenho do Looney Tunes Mas eu achei muito da hora como o Deus usou isso Pra representar a depressão dentro da música Esse sentimento de tá de boa Mas de uma hora pra outra tudo mudar Tu fica meio recluso por conta dessa doença, sabe? Aquele sentimento de milhões de coisas estarem acontecendo Na tua cabeça ao mesmo tempo E isso de uma maneira negativa Acho que parte de vocês conseguem visualizar bem isso Sinceramente, Kurt Cobain é uma das músicas do Deus que eu mais me identifico E eu tenho umas coisinhas pra falar sobre ela Então eu vou deixar vocês escutarem o verso logo De eu cantar algumas lágrimas num beat triste De eu usar a nossa história pra fazer um hit De eu fazer mais um som sédio pra entrar em reliste Amargura no meu peito eu fingi que não existe Dá pra nascer alguém com mais azar na sorte do Rio Eu saí pra um rolê com a morte e ela se entristeceu Eu tava vendo uma entrevista do Deus que ele fala da música Kurt Cobain E ele disse que ela representa uma única madrugada dele, sabe? Ele tava num momento bem pra baixo E ele escolheu colocar isso nas letras Colocar tudo que ele tava sentindo pra fora Em formato de música E assim nasceu a faixa Kurt Cobain E isso é uma parada que eu acho incrível na música Como ela pode ser uma válvula de escape Tanto pra quem escreve Quanto pra quem escuta Porque quando eu vi essa entrevista de novo Antes de fazer esse vídeo aqui Eu lembrei daquele tweet do Deus Que eu mostrei lá no começo pra vocês E como isso tudo tá relacionado Mesmo que de forma indireta Porque foram duas escolhas diferentes Pra uma mesma situação O Deus tava muito mal Com a depressão batendo forte E em duas dessas três vezes Ele escolheu tentar tirar a própria vida, mano E tipo, isso é culpa dele? Logicamente que não São fases, momentos Todo mundo tem Mas na hora que o Deus escolheu escrever Kurt Cobain Em vez de tentar o outro caminho Foi o acerto dele, sabe? E isso só prova o quanto se expressar é a cura Eu sempre tento captar uma mensagem De qualquer coisa que eu esteja consumindo E essa parte aqui Eu tenho certeza que vocês aprenderam algo Todo mundo se sente pra baixo Seja a hora que for Mas o lance é se expressar do jeito que dá Reprimir os sentimentos Só vai te fazer virar uma bomba relógio Tu pode olhar pro nome dessa música E pensar que ela vai ser o mais pessimista possível Sobre a vida E na verdade É bem o contrário Ela é uma visão otimista De um mundo que tá desmoronando Porque na real F*** de rimas mais tristes Vamos falar sobre outra coisa aqui agora Olhar minhas linhas e ver umas merda tão falsas Vi que mais nada que tem preço Quando eu me vejo olhando os preços De uns pacotes de fralas Duns é muito conhecido na cena Por cantar coisas que são relacionadas ao sentimento Mas como eu disse no começo Nunca é pra nada É sempre num tom motivacional Que vai te fazer tirar alguma coisa dali Ele sempre expressou seus demônios E o sentimento de A vida não fazia mais sentido pra ele E ele tentava achar esse sentido Na música E essa linha aqui Representa mais do que nunca O sentimento de Se encontrar De achar algo que vale muito mais Que a tua própria vida Tá ligado? O Duns achou isso No filho dele Mas isso depende de pessoa pra pessoa O que importa na real É nunca desistir Se tu é fã do Duns Leva isso dele Eu fico feliz demais Como fã do Duns Que ele tá bem E tá feliz com a família dele agora Porque alguns meses atrás Ele até anunciou uma pausa na sua carreira Por causa de problemas mentais Então ver ele feliz E de boa com a família É algo que faz todos nós Que somos fãs do Duns Felizes, sabe? Bom, meu nome é Vitruviano E esse foi mais um vídeo do meu canal Seu like, sua inscrição Me ajuda muito E comenta alguma coisa Pra ajudar no algoritmo E tá vendo esse link fixado aí? É da música que vai aparecer Daqui a pouco Aqui no final do vídeo Então se tu puder ir lá E dar um feedback E comentar que veio por mim Bom, tu vai estar Tanto ajudando o cara Como artista independente Mas também vai estar me ajudando A manter o canal E a fazer mais vídeos É isso Muito obrigado por me ouvir até aqui E até a próxima Me preparo a cada combate Me esquivando dessa falsidade Pra minha banca toda a lealdade Hoje fecho com o se verdade Do meu beat desce mais um balde Nós tomando toda essa cidade Nós somando um pique ao degraude Brindando a nossa irmandade Cês tão pensando o quê? Aqui do pódio não dá pra ouvir Cês tão pensando o quê?